Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio da série. E hoje nós vamos conhecer o Monro do Vidigal. Tô com o Valentim, finalmente. Eu não vejo o Valentim desde Nova York. A gente vai de carro até o Monro do Vidigal. A gente vai subir. Ele falou que é uma trilha que demora tipo uma hora pra subir, uma hora pra descer. Mas ele falou que a vista lá em cima é ótima. Ele vai parar pra pegar uma amiga dele agora, que é a Maria. Eu não conheço ela, ela não me conhece. Então já já apresento ela. Ela chegou, gente, a Maria. Oi. Pequena entrevista, quantos anos você tem? Ai não, eu não te conheço também. Quantos anos você tem? 22. Você tá trabalhando com o Valentim, né? É, a gente tá trabalhando. Faz o que? Como é o canal de TV, né? É, na transmissão. Transmissão das imagens. E você não é do Rio, né? Não, eu sou de Porto Alegre. E veio pra cá pra trabalhar com isso. Depois você vai voltar? Vou voltar. Então essa é a Maria, gente, que vai andar com a gente hoje. E conta pra ela saber os rooms dela. E que são os rooms? São legais? Ai, não! Não, não, isso aí é assuntura mesmo. Não vamos conferir cena mesmo. A gente já tá no Morro do Bidigal, tem os mototaxis lá embaixo que te levam até lá em cima. E o Valentim tá de carro, então ele perguntou se tava pra subir de carro e falaram que dava. Então ele falou que era só... Ah, olha os mototaxis. Deixa que ia bater. É só seguir a rua principal aqui até lá em cima que dá no Miran. Música Geralmente os mototaxis levam os moradores também, não levam? Porque às vezes tá com compra e tudo mais e mora lá em cima. Tem que pagar eles, não tem? Bora! Vai saber, vai que é de graça, sei lá. E aí é assim, tudo muito apertado. Já batemos quase dez vezes. Valentim, um péssimo motorista. Ah, tá. Agora o caminhão resolveu parar, daí tá vindo um carro e tem uma moto querendo subir e a gente tá parado atrás. Gente, é muito apertado aqui, não cabe uma moto. O carro tá tentando passar. Música Música Saímos do carro e a gente não achou o Miran, quer dizer, o Miran aqui ó. É tipo um restaurante com uma vista bonita e aqui tem o bar da Laje que é o mais famosinho. E aí eles estão pedindo a comanda e a gente vai comer alguma coisinha aqui pra ver a vista e conhecer. Aqui em cima pelo menos não tem perigo, tipo, pegar câmera nem nada. Bom, eu achei muito legal, tô achando muito legal a experiência. Sério, venham aqui. Pegamos uma mesa aqui do lado da vista. A gente vai comer só alguma coisinha, tipo, aperitivo, porque ninguém tá com muita fome. Agora a gente tá tirando foto, a gente já tirou foto na verdade, a Maria está tirando. E eu vou mostrar a vista pra vocês, a vista é maravilhosa. Música Então, aqui é Neblon. Pelo que eu entendi, pelo que me explicaram, aqui é Neblon, aí aqui é Ipanema, que vai indo mais pra lá. Aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas e aqui é o Morro do Ivo de Gal. Música A gente pediu bolinho de aipim, mandioca na verdade, e eu acho que eu nunca comi, então vamos ver se é bom. Música 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 Aí gente, esse é o vídeo de Gal, muito gostoso, arzinho fresco, várias pessoas, casinha tudo junta. Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina, que vem e que passa no doce balanço, caminho do mar. Música 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 Gostaria de dizer que aquelas belas imagens do Igor, sendo lindo, aqui fora do carro, olha aí. Música São meu crédito, tá? Não, só pra aprender. Música Música Piscou, estamos no Jardim Botânico aqui do Rio, é dia fino de São Paulo, mas eu era muito pequeno, então eu não lembro se era legal ou se não era legal. E é, o Valentim falou que aqui é tipo 10 reais pra entrar, 5,6. Eu vou fazer mais take assim bonitinho do que ficar falando, porque eu acho que não tem o que falar. Música Música O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, o Rio de Janeiro, fevereiro e março, alô, alô, realento, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, realento, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Música Chacrinha continua balançando a pança, e cozinhando a luz e comandando a massa, e continua dando as adensas do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, pra de verreiro. Alô, alô, Teresinha, do Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Agora eu troquei de blusa, gente, nós estamos em Ipanema, praia de Ipanema. É muito bonito aqui, ali é a Pedra do Apoador, a gente tá indo lá pra ver a vista e o pôr do sol, que na verdade já se foi. É isso, eu gostei do dia de hoje, mas ainda tem mais coisas, eu acho. Música Aqui a gente tá nas costas do Apoador, nossa, eu não consigo falar isso. E aí é só sair subindo, pra chegar ali na pedra, lá em cima, cheio de gente. Música Aqui é o Morro do Vidigal, a gente tava aqui em cima. Olha, a gente percorreu tudo isso aqui, até chegar aqui, bem aqui. Olha que legal, o pessoal escreve no cacho. Lau, Ma, MTS, Luke, Peide. Música Música Bom, gente, eu vou dizer tchau agora porque a minha matéria tá acabando, espero que vocês tenham gostado. Eu não consegui pegar o pôr do sol na pedra, mas enfim, um beijo. Se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou. E tá todo mundo me olhando, eu tô morrendo de vergonha, mas enfim, faz parte. Adorei o passeio e recomendo tudo o que eu fiz. E de carro, né, porque não tem como ir a pé nem de Uber, que vai ser muito caro. Tchau. Tchau. Tchau.